Estamos de volta com mais uma edição do Produtor Quer Saber. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil participa ativamente do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. Mas afinal, qual a importância para você, produtor rural, desse acompanhamento? Quem vai explicar para a gente o que é o CONAMA, o que é discutido nesse conselho e quais os efeitos das decisões em sua propriedade é o assessor técnico da CNA, João Carlos de Carli. Bom dia, João. Bom dia. Antes de mais nada, vamos saber o que é esse conselho. O CONAMA foi criado pela Lei 6938 e é um conselho participativo com a sociedade. Nós temos o governo federal, estadual, município, entidades empresariais, as ONGs que participam também, dentre outras associações, que tentam dar uma ajuda para nós entendermos a legislação ambiental brasileira. E, em cima disso, nós fazemos resoluções para que elas façam a regulamentação da lei. Agora, o CONAMA, gostaria que você falasse quais as instituições ou órgãos da CNA atuam em relação à área ambiental. No CONAMA, nós temos algumas câmaras técnicas, que são as que a gente participa, alguns grupos de trabalho e também temos outros conselhos que a CNA participa também, que eu vou mostrar para vocês. Ok. Então, quais são as atribuições? Pode ir. Nós temos aqui... Vou falar um pouco para vocês um pouco da atuação da CNA no campo normativo. Nós temos o legislativo, que são os deputados e senadores que fazem as leis, e que nós entramos aqui na parte normativa, que é quando a gente pega aquela lei e tenta destrinchar, explicar um pouco o que é aquela lei. Na área ambiental, a CNA participa no Congresso Nacional, nós temos a nossa assessoria parlamentar, conselhos e comissões. Nós temos o CONAMA, CNRH, CONABIL, CONACER, Conselho Nacional de Meio Ambiente, Conselho Nacional de Recursos Hídricos, CONABIL é Comissão Nacional de Biodiversidade, CONACER é Comissão Nacional do Cerrado. E nessas aqui, a CNA participa ativamente em todas. CONAMA, é aquilo que eu tentei explicar para vocês no início. É um órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, e foi instituído pela Lei 6938 de 81. E lá dispõe toda a Política Nacional do Meio Ambiente, onde a gente também tem um regulamento, que é o Decreto 99274 de 1990. Em cima disso aqui, nós fazemos todo esse trabalho. O que acontece no CONAMA? Nós tentamos mostrar para a sociedade que participa lá também, a visão do produtor rural em relação à legislação ambiental. Porque às vezes nós estamos aqui num ambiente fechado, no quinto andar do Ministério, dentro do ar-condicionado, e às vezes as pessoas não têm consciência do que acontece no campo. E nós tentamos apresentar para eles o que acontece no campo. Em cima disso, nós fazemos todo o trabalho. Nós temos lá, é um plenário, nós temos uma parte política, que é uma deliberação. Nós temos o Comitê de Integração de Políticas Ambientais, que é o CIPAM, que é a entidade dentro do CONAMA que recebe todas as solicitações de regulamentação, de resolução. Eles fazem uma primeira análise, uma primeira peneirada para saber se pode partir. Nós temos as câmaras técnicas, que recebem essa documentação do CIPAM e começam a fazer uma avaliação técnica. Grupo de trabalho e grupo assessor. Para que esses dois aqui? Quando o assunto é muito complicado, extremamente complexo, e os conselheiros não têm condições de fazer essa análise, nós chamamos especialistas que entendem para tentar nos explicar um pouco do que está acontecendo. Então nós temos esses dois grupos de trabalho. O ministro do meio ambiente é o presidente, e o secretário executivo do ministro também faz a parte da secretaria executiva dentro do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então é uma coisa complexa, você tem que entender muito de regimento interno, que é complicado. O ministro participa das reuniões, então daí você tem uma noção do quão importante é o CONAMA para o governo. E lá é onde a gente consegue fazer toda a negociação e tentar mostrar para as pessoas do CONAMA como é que é o meio rural. E dentro disso, como é que a CNA participa do CONAMA? CNA participa, nós temos aqui. Primeiro eu vou tentar explicar para vocês o que é o CONAMA e qual é a obrigação dele. Aí depois eu vou ter um slide aqui muito interessante, que é um organograma de como funciona e como a gente trabalha lá dentro. Então nós temos aqui, compete ao CONAMA. Esse artigo 8º está naquela lei que eu mostrei para vocês lá. Estabelecer mediante proposta do IBAMA normas e critérios para licenciamento de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras a ser concedido pelo Estado e supervisionado pelo IBAMA. Então o CONAMA é que faz todo aquele conhecimento daquela atividade, vamos dizer assim, ou indústria, comércio, atividade agrícola. Então em cima disso aqui ele faz uma análise daquela atividade e vê como é que tem que ser feito o licenciamento ambiental. Porque nós não podemos dizer que suínocultura é igual a avicultura e que é igual a bovinocultura. E mesma coisa, o licenciamento ambiental, por mais que ele siga um esqueleto que você faz as licenças, aquela sequência de licenças, a gente não pode ser comparado com uma indústria, com um transporte, com conseguir fazer uma estrada. Então você tem que pegar cada atividadezinha dessa e você faz a sequência. Nós temos também, eu não vou colocar todos, senão a gente vai passar o dia inteiro falando aqui sobre o que é a competência do CONAMA. Então eu peguei as mais importantes, que é o primeiro inciso e o inciso sétimo. Que é estabelecer normas, critérios e padrões relativo ao controle e manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos. Em cima disso aqui é que a gente faz. Vou dar um exemplo para você que é bem claro que o produtor rural vai entender. Se você for ver uma propaganda de carro na TV, no final da propaganda tem um simbolozinho do Ibama embaixo. Preste atenção, você vai ver um simbolozinho do Ibama no final da propaganda. Por quê? Porque aquele carro está dentro do padrão que o CONAMA fez de emissão de poluente. Então se aquele carro passou por aquele controle de emissão de poluentes, ele tem um aval do Ibama, então por isso que ele tem aquele selozinho no final daquela propaganda. Então é mais ou menos isso que acontece com a gente também. A qualidade dação. Exatamente. A gente tem que pegar em cima das nossas atividades suíno-cultura, bovino-cultura, nós vamos fazer as normas e critérios para fazer o controle e manutenção da qualidade do meio ambiente. Nós não podemos, por exemplo, deixar o churume do suíno ir para o rio. Não se deve deixar isso, porque para cima o rio vai estar bem, mas para baixo você está acabando com o rio. Então você tem que fazer um controle de contenção desse churume e o que o CONAMA faz é dizer exatamente o tamanho que vai ser essa bacia de contenção, quantos dias tem que ficar guardado. Isso tudo vai ser colocado até que a emissão seja permitida para que você jogue no rio, que vai praticamente sair a água quase que limpa. Então é isso que se trata dentro do CONAMA, dentro do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Agora, quem participa do conselho? Vamos ver se já está na própria. Como o CONAMA funciona? Vou mostrar para vocês. Olha aqui, vou tentar mostrar para vocês o organograma de funcionamento do CONAMA. São 93 conselheiros, 10 conselheiros por votação em cada Câmara. Eu vou mostrar para vocês, tem dois tipos de Câmara, que é a Câmara de Assuntos Jurídicos e a Câmara Técnica, que são 10 conselheiros também, e o grupo de trabalho. Nós temos lá a função, aprovação, modificação, reclamamento e proposta no plenário. Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, apreciação sobre a legalidade e constitucionalidade da proposta, e Câmara Técnica faz exatamente aquela parte técnica. Então eu vou tentar agora explicar bem fácil do que está ali. Essa é a parte da exploração. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, João Carlos Ricardo, para a gente retomar justamente a partir deste ponto, para a gente detalhar melhor, a gente faz um rápido intervalo e voltamos já. Então eu vou fazer um pequeno intervalo,